A cera a ser beneficiada pode ser obtida de enxames capturados na natureza, de quadros com favos danificados ou velhos e escurecidos, e dos opérculos, que são a pequena camada de cera que fecha os alvéolos de mel maduro. A cera é colocada diretamente no derretedor, aguardando-se o tempo necessário para que se funda e passe a ser drenada. Pode ser derretida em presença de água se estiver muito escurecida, o que causa a separação das impurezas, ou diretamente, como é o caso da cera dos alvéolos ou de favos novos. O recipiente que recebe a cera para resfriamento deve ser cônico, com a boca maior que a base para facilitar a retirada dos blocos de cera. Nesse exemplo, é usado um balde de plástico. Em qualquer derretedor, a purificação por fusão em água limpa tem de ser feita em água que não seja salobra, nem contenha calcário, que prejudicam a qualidade do produto. Pode-se acrescentar à água 2% de ácido oxálico, ou 1% de ácido sulfúrico, adicionando-se um dos produtos lentamente e com cuidado, e que vai resultar numa separação mais intensa das impurezas. Aqui podemos observar o processo de derretimento sendo feito sem água. A cera sai pelo dreno na base do derretedor, caindo em um balde colocado logo abaixo, passando por uma peneira na qual as impurezas são retidas. Para a indústria, a cera pode ser vendida em blocos com pesos especificados, não sendo essa uma forma muito comum de comercialização entre apicultores. Os blocos podem ser embalados com papel encerado ou filme de polietileno, para proteger contra ressecamento e o ataque de insetos. Devem ser armazenados livres do contato com inseticidas, derivados de petróleo, tintas, solventes e outros produtos químicos. Na verdade, o mercado industrial quase que hoje não existe mais. A cera tem sido utilizada fora do ambiente apícola, ela tem sido utilizada mais para o mercado artesanal. Na utilização de batons, de sabonetes, na utilização de produtos tipo cosméticos para as mulheres, na retirada de pelos. Então, um comércio mais restrito a pequenos produtores, vamos dizer assim. e aí